A minha presidente, Maria Inês. Isso aqui também é pra você, tá, Maria? Parceiro do turismo, né? É uma honra te ver aí, também. E antes de encerrar, eu queria fazer só um registro. O vereador Maxwell, da cidade de Macaé, obrigado pela presença. O vereador Maxwell faz parte do Conselho Municipal de Turismo. Faz um trabalho muito bom na cidade de Macaé. Obrigado por você ter se deslocado de lá até aqui. O turismo da nossa região agradece e da nossa cidade em particular também. Obrigado, tá, Maria? Bom, encerrando a cerimônia de abertura, nós convidamos as autoridades para ocuparem as cadeiras reservadas, solicitando a permanência aqui no palco do secretário de turismo de Cabo Frio, senhor Paulo Cotias, e da presidente do Cabo Frio Convention, do Piro, senhora Maria Inês Oliveiros. Eles farão o painel de abertura Apresentação do Destino Cabo Frio. Maria Inês será a primeira a conduzir a sua apresentação Destino Cabo Frio. Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Estou vendo muitas carinhas aqui, associados, hoteleiros, meios de hospedagem, gastronomia, todos esses amigos aqui do turismo, os presidentes dos conventions que estão aqui. Hoje, gente, isso aqui é a finalização do dia. Nós, todos os presidentes, estamos aqui desde cedo trabalhando. Já fizemos umas duas reuniões, né? De manhã tivemos a reunião do Condetur, todos nós, todos os presidentes aqui, e logo mais tarde, um pouco, tivemos a reunião dos presidentes dos conventions. E como o Fio falava, que é o executivo do convention no Rio de Janeiro, né, Fio? Quantas pessoas nós representamos? Cada um de nós representamos. Cada presidente. Porque hoje eu estou aqui na figura de presidente, mas a gente representa todos os nossos associados, que são muitos, de toda a cadeia produtiva do turismo. E nossa preocupação, né, para os executivos, quanto os presidentes, é a melhoria de nossas cidades, a produtividade de nossos negócios, fazer negócios entre a gente, trazer negócios de fora, produzir eventos, fazer com que o poder público entenda a nossa necessidade para que a cidade funcione corretamente para atender todas as demandas. Então é um trabalho muito árduo. que sabemos que não é só do presidente, sino de todos nós, de toda essa cadeia produtiva. E hoje eu trouxe aqui, rapidamente, isso aqui é um trabalho, assim, não vou demorar muito, uma apresentação rápida, de algumas dessas ações que a gente fez agora em 2019. Tá? Só as de 2019. E vou falar aqui rapidamente, complementando também depois com o seu secretário de turismo, porque é muito importante que os conventions virós caminhem junto com a secretaria de turismo. Porque cada um tem sua expertise, o privado tem sua expertise e o público a dele. E é muito importante que sempre estejam falando a mesma linguagem. Porque o privado sabe perfeitamente quais que são as necessidades do seu negócio. O privado sabe perfeitamente quais que são os investimentos que ele precisa fazer para ter retorno. Tá? E aí, se o público não estiver alinhado com o privado, com certeza o resultado será enfraquecido. Então, por isso que vimos conversando sempre para alinhar essa conduta. E aqui, rapidamente, vou mostrar alguns dos trabalhos que a gente vem executando em Cabo Frio. Primeiramente, nós pensamos que temos que criar uma marca, Cabo Frio, sempre fala Cabo Frio, mas uma marca que seja vendável turisticamente. Então, criamos a marca Cabo Frio Destination nesse ano, que é a marca que a gente vai vir trabalhar durante, de aqui para frente. Cabo Frio Destination. Estamos vendendo essa marca no mercado. Tem passador aí? Não, né? Passador? Automático. Então, para quem não é de aqui, né? Estou vendo muitas caras daqui, mas estou vendo algumas pessoas que não são daqui. e rapidamente vou falar que a gente tem uma localização privilegiada. Quando a gente fala uma localização privilegiada, não falo só de Cabo Frio. Cabo Frio era Cabo Frio, Búcio e Arraial. Logo, Búcio se emancipou, Arraial se emancipou. Mas o que acontece? Ainda continuamos sendo três em um e assim que vendemos lá fora. Cabo Frio tem um potencial enorme turístico. Búcio também tem e Arraial também tem. Cada um com sua expertise. Não é isso, meu amigo presidente do Convention de Búcio? E a gente trabalha em conjunto. Somos irmãos e a gente se ajuda. Nós, quando o turista vem para Cabo Frio, temos roteiros para Búcio. Búcio, quando ele dorme em Búcio, tem roteiros para Cabo Frio. E assim temos um grande potencial do ABC do Sol. E é assim que nós vendemos lá fora. Cabo Frio com roteiros para Búcio e com roteiros para Arraial. Obrigada, Márcia, e parabéns pelo seu novo Convention de Arraial do Cabo.